Vamos voltar ao vivo com o Fred? Lembra do caso? Ele estava contando aqui pra gente, um motorista de aplicativo, é suspeito de furtar a bolsa de uma cliente, ela solicitou a corrida pra que ele levasse a bolsa da casa de uma outra pessoa pra ela. Só que essa bolsa nunca chegou. Mas o Fred disse que a história é muito pior e muito mais complexa do que a gente imagina. Fred, explica pra gente. Pois é, Manuela, como nós estávamos falando, a cliente estava esperando que a bolsa dela chegasse em casa, o que não aconteceu. Ela está sem a bolsa, sem os documentos e sem o dinheirinho dela. Ela falou agora há pouco, contou pra gente que trabalha com espetinho, por isso hoje procurou a central de flagrante com o advogado. Doutor, quais os passos a partir de agora? Porque a gente espera que essa bolsa seja encontrada ou então que essa cliente sua seja ressarcida pelo que aconteceu, porque ela contratou um serviço. Sim, infelizmente, na maioria dos casos, não encontra o bem roubado, né? Então, nós como advogados, nós entramos na justiça buscando ressarcimento dos bens que foram furtados dela. Seja o que estiver dentro da bolsa, tudo que ela puder comprovar, nós iremos retornar, inclusive com indenização em cima do aplicativo, né? Além disso, nós podemos buscar também, nós iremos buscar isso, a condenação penal das pessoas responsáveis por permitir que isso acontecesse, né? Agora, doutor, quando o senhor fala as pessoas, para você de casa entender, é porque essa história é um pouco enrolada. O que que acontece? Esse motorista por aplicativo, Manuela, que foi solicitada a presença dele, ele estava usando o cadastro de uma outra pessoa que não era ele. E essa outra pessoa acabou sendo, o pessoal rastreou, descobriu quem se tratava, que o motorista que foi buscar a bolsa dela não era o que estava cadastrado na empresa. Sim, infelizmente, é uma prática que não é permitida em aplicativos, né? A pessoa, ela alugou o sistema dela, o aplicativo dela, o cadastro dela para outra pessoa usar. Isso é proibido e ele pode ser, sim, responsabilizado também pelo crime cometido contra a dona Maria. Quem é o dono desse cadastro? Para que as pessoas entendam por que a GCM está do nosso lado. Certo, infelizmente, ele é um guarda municipal, né? Que, por informações posteriores, descobrimos que ele está hoje no Pará, por viagem. Mas, infelizmente, ele alugou esse aplicativo para outro, um terceiro. E ele pode ser, sim, responsabilizado por esse fato. Inclusive, esse terceiro está até usando a moto desse GCM. É, existe uma moto, que me parece que é do GCM também, né? E o cadastro dele no sistema é do GCM. Doutor, deixa eu passar aqui para o meio, aqui, para conversar com o meu parceiro aqui, o Rodrigues, que o Rodrigues sempre atende a gente muito bem aqui. E aí, ele veio nos atender para dar uma explicação. Vocês já estão por dentro dessa situação, onde o cadastro de um GCM estava sendo utilizado aí por esse motorista que furtou essa bolsa? Positivo, Fred. Ontem, nós ficamos sabendo a respeito dessa denúncia. E hoje, um agente lá do 21º DP procurou a nossa central já para intimar esse GCM. Diante dessa situação, eu fiz uma ligação para ele ontem. E liguei para o comandante dele primeiro e falou que ele estava de férias. Aí, eu pedi o número, liguei para ele e ele me informou que está no Pará. Indaguei para ele sobre essa situação desse aplicativo, que é um Ubermoto. Não é veículo, é moto. Aí, ele me falou que tinha repassado para um amigo, para ajudar esse amigo, que é essa lereia, né? Aí, eu expliquei pela situação que estava acontecendo. Ele me passou algumas informações que fez que a gente chegasse nesse rapaz que cometeu esse ato aí. Inclusive, você estava falando a respeito da moto. A moto não está no nome do GCM, está no nome de uma penada, está cumprindo pena. E existe aí 38 mil reais de multa sobre essa moto. Não sei nem como ela está circulando. Mas que rolo, agora eu entendi. Então, não era um carro, ele estava usando uma moto. E essa moto tem 38 mil de multa. Essa moto está no nome de um preso. Ele estava usando com o cadastro do GCM. Mas que rolo que esse GCM se meteu? Ele entrou numa enrascada muito grande. Porque esse camarada que ele fez, emprestou esse aplicativo. Aliás, não emprestou. Ele alugou por 100 reais por semana. Certo? O rapaz que aplicou esse golpe, que ficou com a bolsa da senhora. Ele tem passado por 157. É amigo dele? É tipo 33, 180, 163. Então, ele não é flor que se cheira. Agora, ele falou que eles são amigos, assim? O que ele explicou? Por que ele alugou isso para ele? Não. Lá onde nós pegamos as informações foi na oficina. Ele se conhece. Aí, esse guarda, ele é um pouco meio lento e acabou caindo na lábia desse camarada e com a ajuda ainda de pessoas lá da oficina. O que acontece com esse GCM? Bom, ele vai ser punido criminalmente e dentro da instituição também ele vai responder. Tá aí, Manoela. A gente trouxe a explicação para você entender. Vem cá, fica aqui a vítima do meu lado aqui com o advogado. Só para você entender uma coisa. Eu quero deixar aqui bem claro uma informação, viu, Manoela. Nós estamos falando aqui de um caso de um GCM sem generalizar a corporação que nós respeitamos muito. Acabou fazendo errado, emprestou, alugou esse cadastro para um criminoso. O criminoso agora cometeu um crime com o cadastro dele. E como o Rodrigues falou, ele vai ter que responder por isso. Enquanto isso, a vítima está esperando. Cadê a bolsa da mulher, o dinheiro e os documentos? Manoela, tá difícil? Fred, e aí a gente chama atenção para várias coisas nessa situação. O medo que essa mulher deve estar, porque a bolsa, com os documentos, com um monte de coisa, né, ele sabe algum endereço que essa mulher pediu para pegar ou pediu para deixar. E o medo, né, sabendo já que é um homem que tem passagem pela polícia. E aí, como o Fred disse, a gente não pode generalizar, é uma atitude errada de um GCM, tá? E não é o erro dele enquanto GCM, é o erro dele enquanto motorista de aplicativo, né, é moto, que ele não deveria emprestar para ninguém, muito menos alugar. Provavelmente ele vai ser expulso desse aplicativo. Tá errado, né? Se ele resolveu emprestar ou alugar para um amigo conhecido que quer que seja, porque quem quer ser amigo de uma pessoa desse jeito, né? Se ele resolveu fazer isso e ele tiver que pagar agora para ela, o prejuízo é dele. Ele assumiu a bronca disso. Mas não vamos generalizar, tá? Assim como não vamos generalizar também os entregadores, os motoristas, né, de aplicativo que seja quem carrega passageiros ou quem seja quem carrega as encomendas. Por quê? Existem os bons e existem os ruins, infelizmente. Agora, uma coisa, se atente na hora que você pedir o motorista de aplicativo, seja para você ou para entregar alguma coisa. Confere o rosto, é a mesma pessoa? Difícil no caso da moto, né, às vezes está de capacete, mas se não for, pelo menos a sua vida garanta. Não entra não. Ah, Manuela, mas vamos cancelar, vou cancelar a viagem, vou ter que pagar. Dá um jeito de mandar mensagem para o aplicativo dizendo não era o motorista que eu pedi. Que aí, quem sabe, o motorista não vai ser punido por isso. Fred, meu querido, muito obrigada. Foi fantástica a sua explicação para a gente entender todo o contexto da história e chamar a atenção dos telespectadores para isso. Boa sorte para a vítima, principalmente, né?